Olá, criancinhas, tudo bem? Hoje, na aula de Geografia, vocês podem pegar o módulo, se quiserem pegar, para acompanhar na página 20. Vamos falar sobre serviços públicos, ok? Quem realiza os serviços públicos são os funcionários ou empresas contratadas pelo governo, certo? E eles são pagos pelo povo. De que maneira são pagos pelo povo? Por meio das taxas cobradas e os impostos, certo? Deixa eu ler aqui para vocês. É o dever do governo oferecer esses serviços com qualidade à população, pois as taxas e os impostos são cobrados das pessoas. As tarifas ou taxas são valores recolhidos pelo governo em troca da prestação de certos serviços à população, a nós. E os impostos são valores cobrados das pessoas que realizam compra e venda de algum produto. Vamos pensar, deixa eu falar, um imóvel, quando você vai comprar uma casa ou um serviço, são destinados à manutenção dos serviços públicos. Todas as taxas que nós pagamos são destinadas a serviços públicos. Então, gente, serviço público é uma atividade desenvolvida com a participação do Estado. É a prestação de serviços que tem a finalidade de atender necessidades da sociedade, necessidade da população, correto? Vamos dar alguns exemplos, deixa eu dar alguns exemplos de serviço público para vocês. O transporte coletivo é um serviço público, certo? O transporte, o ônibus desloca as pessoas de um lugar para outro. Então, esse é um serviço público muito utilizado por nós. Serviço de atendimento ao cidadão é o SAC, é o serviço de atendimento ao cidadão. A guarda municipal também é um serviço público, toma conta das praças, né, da cidade, do shopping. Estão aí para estar orientando as pessoas a não destruir as praças, não destruir as ruas, certo? Também temos a distribuição de energia elétrica, é um serviço público. A COELBA, a conta que nós pagamos de luz, é um serviço público. O abastecimento de água e o tratamento da água também é um serviço público. Também temos o que? O tratamento do lixo, né, e esgoto é também um serviço público. Tem vários serviços públicos, né, gente? Muitos. Estou dando só alguns exemplos para vocês. Tem também assistência médica e assistência hospitalar. Então, é um serviço público, temos as UPAs, né, para nós sermos atendidos, né, para sermos atendidos. Então, a distribuição de medicamentos também é um serviço público. Mas, para que isso tudo aconteça, são cobrados de nós as taxas. Essas taxas vêm embutidas nos recibos. Em tudo que a gente faz, a gente paga uma taxa para o governo. E assim, eles podem realizar esses tipos de serviços à população. Tá certo? Tchau, até a próxima aula e prestem atenção na hora que estiver assistindo a PRO falando sobre serviços públicos. Tá certo, gente? Um beijo.